E eu, meu povo, eu aqui de novo com vocês, gente, e eu tô indo agora ver algumas questões de embalagens, né, pra presente. Hoje eu não tenho vontade de ir, eu vou lá, né, e se der, eu vou fazer a filmagem pra vocês de como eu faço pra escolher as embalagens, assim, é porque, sabe, né, gente, quando você fica assim já nos kits, você já fica pensando, olha uma embalagem, olha alguma coisinha, você, olha, isso dá pra isso, pra aquilo. Isso a gente vai adquirindo com o tempo, né, com a experiência. Aí eu vou lá nesse lugar, porque aqui é bem complicado de, da gente filmar alguma coisa nas lojas, às vezes é maior burocracia. Mas eu vou ver se eu consigo filmar pra vocês, pra vocês entenderem ideias do que vocês vão fazer, podem fazer, podem comprar, e média de preço aqui em minha cidade, tá? Não quer dizer que aqui vai ser o mesmo preço daí da tua cidade, mas só pra você já ter uma noção do que você pode estar comprando pra fazer kits, tá? Então, vamos lá, se eu conseguir, vem comigo. Tem essas assim, ó, nesse estilo aqui, ó, desse jeito, deixa eu ver o que mais. Essa aqui, ó, desse jeito aqui, com o coraçãozinho, nessas embalagens aqui, elas estão, ó, com a tampinha. Tem também essas aqui de coração, ó, nesse estilo aqui, assim, ó, aqui eles já são maiores, aqui, nesse tamanho, ó, e tem também desse tamanho aqui, ó, aí, é, a menorzinha, esse tamanho, ó. Aqui, gente, esse é o preço de R$11,90, que é se vocês quiserem colocar, tipo, bombons ou os sabonetes dentro, ó. Na verdade, ele é feito pra, é uma taça inclinada, né? Aí você que vai com sua criatividade, é, vê o que que vai fazer, olha só. Esse aqui, gente, eles são os potinhos em acrílico, olha só. Lindo pra você também colocar sabonetes, perfume montar cestinhas, né? Olha só, aqui, porção 1, 2, 3, 4, 5 unidades por R$7,90. Ó, tem essas tacinhas aqui em acrílicos, ó, vou mostrar pra vocês. Simples, 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 é uma festa. E aí, gente, gostaram do vídeo? Isso foi apenas um pequeno tour que eu fiz em uma loja que é considerada aqui, em nossa cidade, uma das maiores na questão de vendas. Tem muita variedade mesmo na questão de vendas de casas de festa, de produtos de festa, essas coisas. Então, lá tem muito esses itens pra presente, lacinhas, fitas, tem de tudo por lá. A gente consegue também encontrar isso em armarinho, esses itens aqui. Porém, eles são bem mais caros, né? E é isso, gente, assim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele foi mais assim pra dar um norte pra você de como eu faço pra quando eu quero montar os kits. Mas é muito importante uma coisa, que você já saia de casa sabendo os tamanhos dos produtos, tendo imediatamente o que você vai fazer de kit. Porque, às vezes, você fica meio que perdido, não pode estar levando muita coisa, até porque hoje o dinheiro é bem complicado, né, gente? Então, assim, pra não desperdiçar, eu digo isso pra vocês, isso é uma ótima dica, porque já aconteceu comigo. Então, gente, isso aconteceu demais comigo já. Umas duas vezes, na verdade, não é demais. É de ir comprar as coisas, achar bonito pra mim. Ah, isso aqui eu vou conseguir fazer um kit. Na hora eu não fiz. Tá lá, até hoje eu não consegui fazer nada com os recipientes, né? Se bem que é quase impossível isso, mas pode acontecer. E a gente não pode desperdiçar dinheiro, né? Então, já vai sabendo mais ou menos os kits que você vai fazer, que com o tempo, quando você for supermercado, quando você for em alguma lojinha, você já vai... Opa, isso aqui dá pra fazer isso, isso aqui dá pra fazer aquilo. Você vai ficar louca do kit, o louco do kit, né? O do combo. Pra montar seus combos kits de maquiagem, de limpeza de pele, enfim. E vai ficar maravilhoso, que é muito bom, gente, pra gente agregar valor aos nossos produtos. A gente tem que ir criando formas de vender de maneira diferenciada. Porque cadastro, todo mundo tá fazendo aí, né? De venda de produto cosmético, tudo. Então, a gente tem que inovar. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal e deixa aquele like que eu vou super gostar. E deixa o comentário aí, tá? Pra gente, do que você faz pra fazer os kits de vocês. Onde você compra, né? Dá dicas aí pra gente, deixa dicas aí. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, também deixa aí nos comentários que a gente adora, sabe? Isso motiva a gente a fazer mais vídeos aqui pra vocês. A trazer mais vídeos. E ficar muito feliz, né? Porque de certa forma a gente tá ajudando. E compartilhar a ideia, gente. É assim... É um prazer imenso pra gente, tá? Compartilhar as nossas dicas aqui com vocês. E ficamos mais felizes ainda em saber que ela serviu pra alguém, né? Então, super beijo. Se inscreve. Se inscreve aqui no canal. Não esquece de deixar o like, tá? Tchau.